Olá, pimpolhos! Tudo bem com vocês? Já conversei com vocês sobre a importância de termos uma alimentação saudável, não é verdade? Inclusive neste período de quarentena. Pensando nisso, separei para vocês hoje uma sugestão de um aplicativo bem legal para que vocês possam instalar no tablet ou celular. E claro, não esqueçam de pedir a ajuda do responsável para isso, ok? Esse aplicativo é o Legumes Engraçados. Vocês vão fazer algumas atividades utilizando os legumes. Então, vou deixar aí a seguir um pouquinho desse aplicativo para que vocês possam ver. E depois, divirtam-se bastante, tá bom, crianças? Um beijo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto